E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Me chamo Marcelo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a minha esposa utilizando o ponto G para a menopausa, falta de libido e outros fatores que causam após os 40 anos da mulher. Eu estou gravando esse vídeo com minha mulher muito tímida, ela não grava vídeo, eu pedi para ela, mas ela não quis gravar, ela é muito envergonhada, então eu decidi gravar para ajudar outras pessoas que também estão passando por problema de menopausa, problema de mulher, falta de libido, às vezes problema hormonal, às vezes emocional, então assim eu vou contar a minha experiência, eu comprei para ela 5 frasquinhos do ponto G Gotas, para quem não sabe é um frasquinho ali, você bota embaixo da língua, cada frasquinho dura mais ou menos um mês ali de uso, tá? O médico recomendou que a gente comprasse lá 5 meses de tratamento, então a gente comprou 5 frascos, tá? Que é o recomendado médico, porque ele falou, ó, se for hormonal você vai sentir após ali mais ou menos o segundo mês para o terceiro mês de uso, vai sentir uma melhor. Primeiro mês aí no corpo está se adaptando, não vai ser tanta diferença. E foi exatamente como o médico falou ali, ele falou assim, ó, o médico só deu um alerta, ele falou, ó, só compra no site oficial lá do ponto G, porque ele não é vendido em farmácia, ele não é vendido em Shopee, Americanas, Mercado Livre, até se vocês virem Mercado Livre, esses lugares, é Americanas, Shopee, não comprem porque é falsificado, né? Devido ao grande sucesso aí do medicamento, eles acabaram falsificando, infelizmente, então não comprem, né? No site falsificado. Ele falou para a gente, passou o site oficial, até para te ajudar, eu vou deixar o site que eu comprei, tá? Para minha esposa, o site que eu comprei vai estar aqui embaixo, abaixo do vídeo, aqui na descrição desse vídeo, o site que eu comprei para ela. Chegou com mais ou menos ali, pessoal, uns 10 dias, eu sou do interior de São Paulo, mas eu vi que eles enviam para todo o Brasil também, você que é do norte, do sul, não sei, do sudeste, onde é que você está nesse momento assistindo esse vídeo, mas eles enviam para todo o Brasil, o prazo é mais ou menos ali uns 10 a 15 dias, então achei bem legal, bem rápido, né? Eu já comprei outros produtos, outras coisas, a internet demorou 15, 20, 30 dias para chegar, chegou 10 dias, chegou um prazo bem legal, gostei, e aí realmente foi como o médico falou, no primeiro mês a gente não notou muita diferença nela ali, ela estava, né? Aqueles calorões da menopausa, aquela coisa, aquele mal estar que ela tinha no frio que está fazendo aqui esses dias em São Paulo, e ela realmente, com a janela aberta, sabe? Dormindo, foi dormindo sem se cobrir, né? Sem se tampar ali com o cobertor, eu falei, caramba, é o calorão mesmo da menopausa, e falta de libido, né, pessoal? Falta de libido, isso é uma coisa ruim porque acaba, né? Atrapalhando o casamento ali, do casal, relacionamento, intimidade, então, eu decidi procurar um médico sem ela saber, né? Porque ela não queria ir no médico, ela falou que estava tudo normal, mas não estava. Então, assim, é uma coisa até para você que é homem e casado, é uma coisa interessante é você fazer, porque se você esperar, às vezes, ela tomar uma atitude, às vezes, ela não toma, isso vai cada vez agregando mais, agravando mais um problema, né? Vai virando uma bola de neve no seu casamento, quando vê você estar, a mulher já está insuportável, o casamento está insuportável, acaba separando, então é melhor evitar esse tipo de coisa, né? Melhor a gente procurar um tratamento. Bom, o segundo mês de uso, pessoal, ela começou a sentir bastante libido, bastante, melhorou muito, começou a me procurar, voltou ao normal ali, voltou ao que a gente tinha relação, né? Antes desses problemas de menopausa aí que ela tinha, cara, voltou tudo ao normal, a gente está agora ali tendo mais ou menos umas duas, três relações na semana, né? A gente estava ali, ficava, bem dizer, um mês sem ter relação, male-male quando tinha, estava uma coisa, assim, estava muito difícil, estava ruim o negócio, então, assim, agora já está umas duas, três vezes na semana, então, cara, eu estou muito satisfeito com esse medicamento aí, o ponto G, por isso que eu decidi gravar esse vídeo aí para ajudar outras pessoas, que eu tinha procurado na internet, né? Algum vídeo, algum depoimento, alguma coisa, e não tinha achado nada falando desse produto aí, então decidi fazer esse vídeo aí para ajudar outras pessoas também, que assim como eu, estava em dúvida, né? Pô, compra ou não compra esse medicamento, vou gastar dinheiro com o negócio que não funciona, será que vale a pena? Então, esse vídeo é para você que, assim como eu, estava em dúvida também se o ponto G funcionava, né? Então, ele realmente funciona desde que você faça ali como o médico recomenda ali, de três a cinco meses, que é o ideal de tratamento, para ter melhores resultados, né? A gente já está no terceiro mês de tratamento, cara, nossa vida sexual já voltou normal, está 100% ativa, tá? Olha, está fazendo aí, hoje, agora, essa semana, a gente fez até quatro vezes na semana, então, melhorou demais a conta, né? Espero que volte a ser todo dia, como era, né? Mas é isso, pessoal, o relacionamento depende, né? De nós, né? Então, depende de você, primeiramente, tomar atitude também. E é isso, você mulher também aí, que está na dúvida, se o ponto G funcionava, pode comprar tranquilamente, que ele vai funcionar para você também. Se assim como funcionou para minha esposa, pode funcionar com você também. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, deixa aqui embaixo nos vídeos que eu respondo o mais rápido possível. E eu vi também que ele tem o registro não visa, tá? Ele é registrado não visa, então, ele não tem efeito colateral nenhum, né? Ele não tem efeito colateral nenhum, ele é o suplemento alimentar sem restrições, você não precisa de receita médica para comprar, compra direto no site. E é isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado aí com você, tá bom? Fico por aqui, um forte abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.